Fala galerinha, hoje estamos com o segundo episódio da nossa série, bem-vindo a Leitinho Craft. Antes de tudo deixe seu like e se inscreva aí, nesse episódio eu estava pensando em aumentar a nossa ilha, então pra isso irei juntar bastante terra. Pra fazer isso mais rápido, irei aproveitar essas madeiras e fazer várias pá. Uma dica de ouro, deixe itens inúteis no seu inventário, assim, quando você ganhar eles, eles vão automaticamente pro seu inventário, é não pra sua mão. Opa! Eita caralho! Aê, finalmente veio o Preda! Olha, a sua mãe! Finalmente veio o Ferro! Outro animal É impressão minha ou essa ovelha tá sem cabeça? Agora vou fazer um cercado pra esses bichos. Que merda que eu fiz, véi? Eu tava querendo fechar o portão. Fica aí, sua vaca. Agora é hora da ovelha. Sobe, desgraça. Sobe, sobe. Vou fazer celas individuais. Pronto. Vou fazer uma fornalha. É colocar uns ferro pra usar. Agora é só fazer um tesoura. É corta o pelo dela. Perfeito. A mimir. Não dá de fazer água infinita com um balde. Lamentável. Vou fazer uma plantação. Agora só falta colocar um bloco aqui embaixo. Pronto. Vamos voltar. Pera, que porra é essa? Ah não, mano. Não ouro eu. Merda que eu fiz, cara. E agora? Esse não pode ser o fim. Perdi tudo. Então galera, infelizmente esse episódio foi uma merda. Espero que no próximo a gente consiga recuperar. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.